Vamos começar a nossa noite muitíssimo bem acompanhados. Esta cantora, compositora, apresentadora e tudo mais, já teve muitas de suas canções e novelas na Rede Globo. Louca Paixão entrou para a trilha sonora de América, Se Quiser, para as novelas Página da Vida, em Desejo Proibido. O destaque foi para a sua canção Sonho Lindo. Tudo que ela canta vira hit. E hoje, ela solta a voz no palco do Todo Seu e traz novidades que invadiram as estações do rádio e a Sapucaí também. Estou muito contente de receber essa minha queridinha, talentosa e absolutamente linda, Tânia Mara. Mais um dia triste, me pego outra vez pensando em você. Não dá pra evitar. O seu olhar me disse que ainda há tanta coisa pra se entender. Pra que controlar? Paz, é tudo que eu venho tentando encontrar. Mas... Me tem a saudade fazendo lembrar. Tentei evitar. Tentei esquecer tudo que me lembra você. Tentei não te amar. Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Se bate um desespero No mesmo instante o que eu quero é você Pra me abraçar Já não importa o tempo Não tenho medo de me arrepender Não vou controlar Mas É tudo que eu venho Tento encontrar Mas Me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Só vejo você Tudo que me lembra no espelho e nada de me reconhecer Minha bonitinha Minha bonitinha, que coisa mais linda essa canção Linda né Que salto é esse Tânia? Esse é salto de quem é baixinho e quer dizer que é alta né? Sim, agora um anão do teu lado Aquela que não assume o seu tamanho Quisera eu poder usar a plataforma As mulheres gostam do salto né? Amor, esse teu sucesso Você acabou de cantar Tá na novela em família Mas O que exigem Não pede O que exigem pra tocar em rádio É impressionante É impressionante Essa música foi Agora né? A novela acabou Mas foi um grande sucesso E foi indicado ao Prêmio Extra de Música Foi indicado ao Prêmio Extra Poxa, foi de uma personagem muito polêmica da novela Que foi a Giovana Antonelli Isso A relação das duas mulheres É uma composição minha com o Thiago Gimenez A gente fez pensando nas personagens Porque o Manéco me pediu uma música Pra personagens da Giovana E eu fiz isso com todo amor E eu acho que o público abraça né? Independente da rádio hoje Que realmente Tá complicado O mercado tá difícil A música tocou bastante A música tocou bastante Mas Os tempos são outros A gente sabe dessa realidade Completamente diferentes É verdade A música ficou entre as dez mais tocadas No Brasil inteiro E eu agradeço muito ao público Com certeza Porque eu acho que o ouvinte Ele também Ainda tem voz Você sabe que o que justifica uma carreira Tânia Eu tava agora ali Tava conversando com o Toninho Aquele moço ali Auxiliar de câmera Você é a cantora predileta dele E ele fica E ele chegou agora e me disse Febre de amor não passa É verdade Febre de amor não passa Queima por dentro o coração Fico sem ar Eu já nem sei Se o que é real é ilusão Essa é linda também O cara tá mal Desmaiou É verdade Mas eu tenho um amigo Que sempre me diz É uma pessoa que tem uma importância Muito grande na minha carreira Ele sempre me diz Que é o Marcos Mainay Ele fala Tânia O que faz o artista É a música Claro Então se você tem uma bela música O público vai ser tocado Por aquela música Seguramente E nós artistas Na verdade Somos só instrumentos Pra levar essa boa música Pro público Porque sem uma grande música O artista não é nada Essa é a realidade Vou pedir pra você cantar mais uma Volto pra falar do Carnaval Sim Muito animada pro Carnaval Porque é meu segundo ano Na Sapocaí O ano passado eu desfilei Com o Maís Homenageando a minha sogra Foi uma emoção indescritível Foi demais Pra família toda E esse ano eu volto Com o meu show Num camarote Gente fina Vou falar dele já Isso é incrível E agora é a música nova Eu quero ouvir Eu lanço agora É tudo bem com o Tiago Com o Tiago É um disco quase que inteira autoral Eu tô muito feliz É meu show dó Você é corajosa Obrigada Tá contigo, Luciana Obrigado, meu amor Obrigada Mexeu comigo De um jeito eu não sei explicar E o teu sorriso Me deixa leve a flutuar Um labirinto Que eu não quero escapar Seu jeito é lindo Me deixa fora do lugar Só contando o tempo Pra sentir seus beijos Não pensar em nada Não me preocupar Não me preocupar Não sentir mais medo De tanto desejo Viver o momento De então abrir os braços Me deixar levar Levar Me deixar levar Levar Um sentimento Um sentimento Que eu não sei Não me preocupar Não me preocupar Não me preocupar Não sentir mais medo De tanto desejo Viver o momento Viver o momento De então abrir os braços Me deixar levar 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 Me deixar levar Me deixar levar Me deixar levar Levar Meu corpo Meu relógio Meu relógio Já quer Meu relógio Só contando o tempo Pra sentir seus beijos Pra sentir seus beijos Pra sentir seus beijos Não pensar em nada Não me preocupar Não me preocupar Não sentir mais medo De tanto desejo Viver o momento De então abrir os braços Me deixar levar Me deixar levar Só contando o tempo Seus beijos Não sentir mais medo Seus beijos De então abrir os braços Seus beijos Que liga, Bárbara Essa música É bem verão É Essa é um momento Assim, bem verão Acho que a coisa do Rio de Janeiro Influenciou muito nesse disco Principalmente o que vai acontecer No dia 16 de fevereiro Vou explicar Dia 16 de fevereiro Tem um camarote chamado Gente Fina Lá na Sapucaí Onde ela está bonitinha Olha que coisa mais linda no ar Vai estar fazendo um show Começa às 22 horas Sim No camarote Gente Fina No dia 16 de fevereiro 16 de fevereiro Um repertório especial Para esse dia As minhas músicas de sucesso Viraram músicas de carnaval Coisa boa Está uma graça O show com metais Com tudo que tem direito Com percussão Eu fiquei muito animada Com esse show Acho que a gente deve até Levar alguma coisa Desse repertório adiante Porque ficou muito interessante Ficou muito bom Sucesso meu amor Obrigada Obrigada de coração Mandar Mandar um beijo Deus te abençoe Obrigada Todo o seu produção Jaiminho Um beijo meu irmão Eu amo esse cara E Newton querido Travesso Meu tio está aqui também Maisinho Um beijo do tio também Olha aí Quatro anos já Que coisa não Obrigado por ter vindo meu amor Você já está mandando na casa Eu imagino Obrigada Pelo carinho de sempre Deus te abençoe Amém É você também Tânia Amara Que coisa boa Obrigado meu amor Obrigado